Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje vim trazer a resenha de dois produtos que eu comprei muito recentemente que são o mais recente lançamento da Candice Bernice que é esta base aqui da linha Aqua, que é a base de Aqua Hidratante e também o corretor que também é a Aqua Hidratante são dois produtos à base de água, pelo que eu li tem 60% de água o que é muito bom para a nossa pele outra coisa que Candice Bernice agora lançou de diferente nesta base é que esta base aqui é vegan portanto eles não fazem testes, normalmente não Candice Bernice é uma marca que não faz testes em animais e esta é a primeira base que eles têm vegan e o plástico desta base é com plástico vegetal nunca conheço nenhuma marca que faça isso e eu acho que pelo que eu li também a Candice Bernice pretende que todos os produtos deles sejam produzidos com plástico vegetal o que é muito bom porque é muito bom para o ambiente antes de passar a aplicação da base vou-vos ler a descrição o que é que isto promete a pele natural e hidratada todos os dias é o que encontras na base Aqua Hidratante da Candice Bernice a sua fórmula possui alta concentração de água para peles sensíveis o que proporciona uma sensação de frescor, acalma a pele e mantém a pele hidratada até 8 horas a sua textura leve, não marca os poros, linhas de expressão uniformizando o tom da pele com acabamento natural e confortável tem FPS 15, o que previne o envelhecimento da pele e um ativo que estimula a produção de ácido hilerónico é a base ideal para ser usado todos os dias este produto é vegan, ou seja, não utilizamos nenhuma matéria-prima de origem animal da sua composição e nem fabricação, além disso assim como todos os produtos Candice Bernice, não é testado em animais esta base vocês podem encontrar ela em 20 tons e o corretor em 10 tons só que ao contrário das outras bases que normalmente nós conhecemos da Candice Bernice esta base aqui é o diferencial porque ela tem vocês encontram, eles têm a denominação, no caso a minha cor é a cor 09Q que é quente, depois vocês têm a F, outros tons que é no tom F que é para quem é de subtom frio e a N que é para quem é neutro e segundo a marca, a maneira que vocês conseguem para quem não consegue, não compreende não consegue achar o seu subtom uma maneira mais fácil que eles dizem é segundo o que eu estou aqui a ver no Instagram da Candice Bernice porque eles fizeram isto aqui para ajudar as pessoas que não conseguem encontrar o seu subtom se as veias são azuis o subtom é frio se as veias são verdes o subtom é quente o K, o Q e se tens as veias de ambas as cores o subtom é neutro e segundo eles nós vemos aqui mais ou menos qual é a cor das nossas veias e baseado nisso escolhemos o nosso subtom eu fui à loja experimentar, antes de comprar obviamente e a menina da loja, eu fui no Mar Shopping em Olé elas são muito simpáticas, se vocês puderem passem por lá eles deixam-vos experimentar tudo o que vocês quiserem ela experimentou aqui a base entre o meu pescoço e o meu colo e então experimentou duas cores e esta foi a que se adaptou melhor ao meu tom de pele a minha cor é 09Q, quente e o corretor, que é este aqui a minha cor é 8 ele traz 9ml vou começar como faço sempre vou aplicar o primer eu não faço resenhas de bases sem primer porque não faz sentido para mim eu uso sempre primer daí não faz sentido eu começar uma resenha sem primer a única coisa que eu vou fazer de diferente para vocês verem é não usar pó num dos lados do rosto porque esta base aqui é hidratante ela é hidratante a minha bebê está aqui ao lado esta base aqui é hidratante portanto, peles oleosas eu vi no site da Candice Bernice no Instagram da Candice Bernice muitas meninas a perguntarem no e das meninas que tinham a pele mista ou oleosa que é o meu caso, é mista se esta base poderia ser usada em peles mistas ou oleosas já que como ela é uma base hidratante vai aparecer mais oleosidade e eles aconselham quem tem pele seca é o ideal esta base que aí não precisa de estar a aplicar pó mas quem tem pele mista ou oleosa para selar com pó e então como é que eu vou fazer? eu vou selar de um lado com pó e do outro lado não vou selar só para vocês poderem ver ao longo do dia como é que ela se vai portar mas eu independentemente de usar base hidratante ou mate eu selo sempre com pó porque eu sinto-me mais segura visto que a minha pele depois começa a criar oleosidade e eu não gosto daquele efeito parece que uma pessoa está suada mas eu não vou selar só para vocês verem então vamos começar por aplicar ela é assim bastante grossa bastante densa eu não sei se vos disse mas foi este o primer de Instamate que eu da Candice Bernice que eu apliquei vou aplicar com pincel já agora o da Candice Bernice também já agora que é a Candice Bernice aplico-te com a Candice Bernice eu podia aplicar normalmente eu gosto de fazer a resenha da base um lado com com pincel outro lado com esponja só que eu já experimentei aplicar esta base com esponja e não gostei porque esta base tem um acabamento muito mas muito leve e com esponja praticamente aparece desaparece porque esta base é uma base dizem eles que é de cobertura leve a média eu acho mais para leve então daí eu aplicar com pincel porque assim fica muito mais leve e assim não gosto muito eu gosto de cobertura leve mas não tão leve assim e então vou aqui olhar para baixo visto assim parece que é mais escura mas não ela é realmente a minha cor eu começo a aplicar com batidinhas a minha sobrancelha já está preenchida eu começo a cola preenchida normalmente quando eu aplico base eu costumo eu costumo passar o corretor cor de laranja para camuflar as minhas manchas mas resolvi não aplicar que é para vocês conseguirem ver bem a cobertura desta base é engraçado que eu quando aplico eu sinto mesmo como se eu estivesse a pôr uma espécie de água na minha cara é completamente diferente das outras bases que eu tenho eu sinto uma frescura é como se eu estivesse a pôr as bases são líquidas óbvio mas eu sinto que tem algo mais parece que eu estou a pôr uma algo muito mais líquido do que o normal eu sinto uma frescura diferente e pronto a base fica assim com uma camada dá para ver que ela tem uma cobertura muito leve mesmo ela só deu meio que uma como é que eu ia dizer uma uma tapadinha muito leve nas manchas nos olhos mas aqui não cobriu nada então eu vou aplicar outra camada eu normalmente o máximo que eu aplico é duas camadas mas que isso eu não gosto porque acho que fica muito pesado se bem que é esta base aqui mais um bocadinho a proposta dela é mesmo ser uma base leve que seja para usar ser usada todos os dias e eu já passei um dia todo com ela ontem apliquei a base e eu gostei muito como ela se portou na pele realmente vocês sentem que não estão de base porque de tão leve que ela é uma vez com o pincel esta é a segunda é a base aplicada com a segunda camada como vocês podem ver na segunda camada já o tom da vossa pele fica mais uniformizado fica com um tom mais uniforme estas manchas aqui mais escurinhas que eu tenho nos olhos realmente já tapou mais alguma coisa claro que as manchas não tapa porque as manchas elas estão mesmo muito tem mesmo muito manchado mas uma vermelhidão ou outra que tinha aqui ela realmente cobre fica assim uma coisa mais bonita e mais uniforme eu acredito que quem quiser possa construir mais uma camada mas eu aí já acho mais e além disso faz um bocado do que a proposta diz porque se vocês compram esta base não vão estar a fazer três camadas porque para isso então compram uma base de acabamento mais pesado e esta base supostamente é para um acabamento mais leve uma base para vocês usarem no dia a dia quando não querem sair com a cara assim sem nada usem esta base e eu há muito tempo que andava à procura muito de uma base assim porque quase praticamente todas as minhas bases são de acabamento pesado médio ou pesado e então eu queria uma base que tivesse um acabamento mais natural e eu gostei muito disso nessa base e então agora vou aplicar o corretor já agora vou-vos ler o que é que ele diz o corretivo corretor aqua hidratante tem sensorial frescante e uma textura confortável que cobre as imperfeições com efeito natural a sua fórmula rica em água proporciona hidratação profunda e deixa a pele revitalizada também ele é assim também em em bisnaga e eu aplico assim ele também como vocês podem ver ele é bastante não sei se conseguem ver bastante denso também como o corretor eu aplico assim em pontinhos que eu também não gosto de desajar mais uma vez a minha cor é 8 tal como aconteceu com a base eu também prefiro a aplicação do corretor com o pincel podia tanto aplicar com este também não faz mal nenhum mas eu prefiro este que aplicar o corretor sempre com o pincel assim mais mais pequenino mais específico não precisa de ser propriamente este é um pincel qualquer da vossa preferência mas eu gosto muito deste porque quando eu apliquei com a Beauty Blender simplesmente a Beauty Blender porque por isto por este corretor ter um acabamento muito leve eu senti que a Beauty Blender sugou engoliu o corretor todo e eu não senti efeito nenhum então eu preferi prefiro a aplicação com pincel eu aplico em batidinhas como vocês podem ver ele é mais claro que a minha pele um tom mais claro da minha pele o que eu gosto muito porque ao mesmo tempo que ele vai iluminar esta zona conseguem ver? é bastante bom tapa bastante a minha olheira e além disso dá uma iluminação muito bonita gostei gostei mesmo eu não vou fazer duas camadas porque acho que a quantidade que eu fiz é o suficiente e além disso eu não gosto de pôr de colocar carradas e carradas de corretor na zona da olheira não sei acho que fica feio para mim não gosto a não ser que eu faça um olho preto um olho esfumadão aí sim conseguem ver como é que fica fica uma pele natural vocês conseguem ver realmente que eu tenho as minhas manchas os meus as manchas essas coisas mas a pele fica bonita fica bonita não fica aquela pele sem nada fica uma pele uniforme gostei bastante e agora vou selar deste lado direito com o pó vou selar a minha zona abaixo dos olhos com este pó solto da Candice Bernice que é o Amarelei que vocês sabem que eu gosto bastante deste corretor depois vou selar a base com este pó aqui da MAC que é o Mineral Eye Skin Skin Finish a minha cor é a Dark vê a diferença de um lado selado e do outro não aqui vê-se que a pele está hidratada vê-se o glow vê-se o brilho e aqui completamente mantificada eu ainda pensei em selar aqui o corretor abaixo dos meus olhos mas vou deixar sem selar para ver como é que se porta ao longo do dia e eu agora vou terminar o resto da maquilhagem e já volto voltei e já agora também queria experimentar com vocês este este esta esta máscara de extensão de cílios alongamento da Candice Bernice e eu vou experimentar porque este também este também é um lançamento da Candice Bernice máscara de extensão de cílios alongamento esta máscara custa a volta de 5,90€ acho que é a máscara de pestanas mais barata da Candice Bernice eu já tive aquela Big Bang que eles falam tanto que dá efeito de pestanas festiças mas não gostei para mim não funcionou também é importante reforçar que eu tenho as pestanas mega pequenas daí daí de certeza que foi por isso mas para mim não resultou o aplicador era demasiado grande a única coisa que fazia era borrar e para mim não resultou dei à minha irmã que para ela como ela tem as pestanas muito maiores que as minhas para ela deu efeito o aplicador é assim bem mais pequeno que aquele lá que era da Big Bang que é enorme vou escar um pouco mais perto de vocês e vou aplicar e pronto este é o efeito que dá vocês já sabem as minhas pestanas são muito pequenas mas apesar de tudo eu gosto muito mais do efeito que estas máscaras pestanas eu também não posso querer que isto dê um efeito milagura que também era pedido demais para mim as pestanas são pequeníssimas mas eu gostei muito mais do efeito que esta máscara deu que além de as pestanas ficam separadas dá um certo alongamento e não borra o que acontecia com a Big Bang que isto deixava tudo borrado horrível esta aqui eu gostei bem mais ah outra coisa de reforçar que como sabem este lado está solado com pó este não a única coisa que eu pus deste lado foi blush porque eu pus blush deste lado e não ia ficar torta e não pôr blush deste neste momento faltam 2 minutos para as 4 daqui umas horas eu venho eu volto para mostrar como é que a base se portou na minha pele o lado solado e o lado sem e dou-vos as minhas últimas considerações sobre esta base até já olá meninas voltei neste momento são não sei se vocês conseguem ver são 9 e 6 sim 9 e 6 e eu vim fazer o update da base como vocês podem ver não sei se vocês eu estou num local diferente eu estou no quarto da minha filha porque como naquele quarto a luz é péssima e a penteadeira que supostamente era para estar no meu quarto está no quarto dela porque o berço dela está lá então aqui é onde eu tenho a luz própria para me maquilhar por isso como é de noite tive de vir para cá e como vocês podem ver esta zona aqui apresenta esta zona que eu selei com pó apresenta menos oleosidade e aqui está um pouco mais oleoso por não ter selado com pó e porque esta base não é própria para pele mista oleosa é mais para pele seca e daí quem tem pele mista oleosa tem mesmo de passar o pó esta zona aqui e também se calhar como hoje teve o dia todo nublado e meio frio a oleosidade não aparece tanto porque eu acredito que se tivesse mais calor aparecia mais oleosidade mas mesmo assim apesar de eu ter selado este lado com o pó mesmo assim a base apresenta um certo glow e uma coisa que eu reparei que vocês não vão conseguir ver daí por eu não ter selado aqui a zona da olheira com pó o corretor acumulou todo nas linhas de expressão o que não aconteceu deste lado que foi selado com o pó aqui acumulou todo mesmo todo mesmo então a técnica que eu fiz foi esbater com os dedos mas mesmo assim volta e meia acumulava eu acho que esta base muito boa para quem quer base para usar todos os dias para quem não quer aquele acabamento pesado é fantástico e a mesma coisa o corretor também tem um acabamento leve também tão leve como a base cobre também é muito bom acho que os dois foi uma bela compra está 100% aprovado com base magnífica magnífica espero muito sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo já sabem se gostarem do vídeo ponham gosto se gostarem de mim inscreva-se no canal beijinho e até o próximo vídeo tchau tchau